Band Bom Dia. São 5 horas 7 minutos, gente. 5 e 7 horas de Brasília. Bom, 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 bom. Bom dia! Vamos começar mais uma edição gostosíssima do Band Bom Dia. Que tal, hein? Vocês querem? Vocês querem começar? Monte. Passando lá. Tá tudo bem, né? É, então. É isso. E aí eu já tava te esperando no café. Falei, vou pagar o café. E aí eu te esperando você aqui, você na minha imagem. É... Tá no ar, viu gente Tá no ar, viu E o da Fena Ele em Correia, homem sorriso do rádio Com tantos personagens Eu me racho, se estou no carro No trem ou no busão Bandi, bom dia, é maior curtição Tadeu, com sua risada, escancarada Chama o netinho humano Lá da quebrada Liga por Lorota, Corporation Ele diz que tem ingresso pro show do Michael Jackson E o cantor Daniel Com sua simpatia 30 anos de carreira sem demagogia Paulete, rima com chiclete Mobilete, que curte a Gret Mas o que ela gosta de fazer é uma boa Linha de sabão Se ouve o Santos é demais Ele vai ganhar a Lombardi Tem o pai, o locutor de rodeio Que quando está narrando Sempre tem uma briga lá no meio Parou, DJ Chega o Clodovil Muito inteligente Com sua lista de chamadas Só pra assustar a gente É alegria todo dia Se liga que só tá começando E o Brasil inteiro está sintonizando Ô tio Opa Não posso me esquecer do Rafinha Esse moleque Com ele Não tem caô Não, Rafinha Ô tio Eu quero fazer cocô Bom dia, bom dia Está no ar Bom dia, bom dia Está no ar É só chegar É só chegar Chega 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 É 30 de junho de 2022 É o derradeiro dia do mês de junho Acabou, já foi Junho já foi pra conta Já era Está 5h10 agora, gente 5h10 Bom dia, bom dia Homem Vinheta Bom dia, bom dia Bom dia É isso que eu quero Quero alegria É isso, é isso Quero positividade, né É isso que eu quero É isso que você quer É isso que o Brasil precisa É isso que a gente precisa Bebendo um chá Mas está quente Bebendo um chá Mas está quente Bebendo um chá Mas está quente Bebendo um chá Um chá Um chá Mas está quente E aí, cara E aí, meu Tá tudo bem? E aí, meu E aí, meu E aí, meu E aí, meu Que paradesse aí? Ah, meu Tô junto aí, meu A gente é fogo, né Ah, mas é assim mesmo Que funciona, né, cara Eu tô bem, graças a Deus Você tá bem? Eu tô graças a Deus, cara Graças a Deus Melhor impossível Quer dizer Dá pra melhorar Dá pra melhorar Eu acho Eu acho que é como Eu acho que a O que o Lorota faz é perfeito Ele fala Se melhorar, melhora Se melhorar, melhora Não é? Perfeito É isso É isso aí É isso aí Não dá pra reclamar, não Vamos lá Vamos lá Se melhorar, melhora Melhorar foi olhar aqui Os números da Mega Sena 8, 12, 14, 30, 33, 41 Tem sorteio hoje, né? Da Mega Sena Ah, é? Vamos ver se melhora, então, hein Porque é o Já não Não entendi Se tem sorteio hoje Como é que você tá divulgando os números? Os números anteriores Ah, tá Tá bom Hoje tem 37 milhões, gente 37 milhões Aí dá pra melhorar, né? Já dá Aí melhora um pouquinho 37 milhões É 37 milha Acho que dá Se você tá num bolão de 50 cara Tá, mesmo assim dá Não dá não Um milhão Dá pra resolver a vida? Não Um milhão você não resolve a vida? Não Mas a gente tá falando de um ser anormal, né? Não, não é anormal Não resolve, cara Não, dá pra dar adiantada Não, legal, bacana Bacana Não, vai ter continuar trabalhando? Vai Vai ter Ah, bom, aí sim Aí a pergunta agora foi mais lógica Mas você não vai Ajuda, resolve? Bacana Show de bola Mas você consegue dormir um pouquinho mais tranquilo Já mais tranquilo Já mais tranquilo Já me perguntaram isso Uma outra oportunidade Um milhão você pararia de trabalhar? Mas de jeito nenhum Não tem como Um milhão não tem Desculpa, gente Vocês acham que um milhão é muito? A partir de quanto? A partir de quanto dá pra parar de trabalhar? Ah, pra parar? A partir de 10 conto? 10 milhões Cara, aí eu vou te ver Eu vou te responder com uma outra pergunta Ok Vou te responder com uma outra pergunta Responde, responde Por que que Silvio Santos Esses caras não param de trabalhar? Ah, porque existe um contexto O Silvio, por exemplo Ele tem uma empresa, né? É um exemplo É um exemplo Tem outros Eu tenho outros milionários aí Mas assim, eu acho que Continuam acordando cedo É que Ele não ficou milionário da noite pro dia, né? Acho que a principal diferença é essa É, tem essa também Ele começou lá embaixo Foi subindo, subindo, subindo Bom dia, pessoal Bom dia, Pidão, senhor Foi subindo, 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 subindo E até montar aí o seu império, né? Então acho que Não sei Eu perguntava assim Eu pararia de trabalhar se ficasse milionário? Com toda a certeza Sem sombra de dúvidas Não, dá pra parar Mas aí você tem que montar uma estrutura Sim A gente pode puxar aqui várias histórias de milionários que secaram assim Sim, é Não, mas não é Não é o meu perfil Não, não é Não é o meu perfil Você não faria igual aquele cara que Não faria, não faria Que ganhou uma bolada Não sei se foi na Mega Sena ou no que foi E aí o que que ele fez? Ele alugou uma... Ele alugou não Ele se hospedou em um dos hotéis mais chiques que tinha Sim Pra morar nesse hotel Mas era uma fortuna por mês Porque acha que o dinheiro... É O dinheiro não aceita desaforo, cara E aí torrou, velho Mas torrou Acabou, acabou Sim Mas a pergunta é E aí? Ele falou Ah, aproveitei, curti Quero que se lasque também Exatamente Ele falou desse jeito Então existe... Bom dia, pessoal Bom dia, Pidoncio Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem Você tá falando do que, hein? De ficar milionário e parar de trabalhar Ah, tá Você pararia, Pidoncio? Não, Gipom, pam, tchei Jamais, jamais Ainda bem que eu cheguei Não, vamos parar de perder tempo pra falar nisso Por quê? Nós não vamos ficar Bora, lá, lá, lá Isso não vai dar Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora Fica sonhando, né? Nossa, você Você foi mais feliz Ele jogou um balde de água fria Jogou, jogou Pra acordar, gente Vamos acordar Vem lá, vai É, bora O gato mia Amor e soca pica O gato mia Amor e soca pica O gato mia Amor e soca pica Junte os dois agora Para ver como é que fica Mia pica 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 Uma hora ele vai funcionar Aqui não é possível Ele vai vindo Ele vai começando Aí ele entra Ele entra Ele tá preguicinha hoje É preguicinha a cenagem Mas já é Hoje é quinta, né? Ah, é mais Mas esse WhatsApp aqui É preguiçoso mesmo, né? Uma hora ele vai Ele vai começar a funcionar E aí eu vou ler Você, ouvinte da Band FM Você vai mandar sua mensagem De voz aqui 1137431313, né? Como que é a sensação De saber que tá chegando Suas férias? Ah, muito boa, né? Muito boa Saber que, meu, já Saindo daqui na sexta-feira Eu já vou desligar meu alarme Não preciso mais É verdade, a gente A primeira coisa que faz, né? A primeira coisa Não tem mais alarme Desligo o alarme Vou dormir até acordar A partir já de sábado, né? A primeira coisa que a gente faz É desligar o alarme É muito bom Você consegue dormir até mais tarde Ou vir até quando você tá de férias, não? Ah, durmo Você dorme, né? Durmo Não, assim, mais tarde O que eu falo é nove, dez horas, né? Ah, o que é tarde, né? Pra quem acorda às quatro, né? Exatamente É verdade, é verdade Mas eu não consigo Eu não gosto de dormir até, tipo, vai, onze, meio-dia, uma hora Não Ah, não, já começa a doer o corpo É, eu fico mal também A gente tá acostumado a acordar cedo, né? Se eu durmo muito, eu fico mal também É Ah, ele dorme até às sete, oito Pô, gostoso É gostoso Bom demais É, porque, ó Se a gente acorda às quatro A gente já dormiu até às oito Mas quatro horas a mais pra nós, né? Exatamente É bom, é bom É bom, né, Pidoncio? É É bom Pidoncio, eu nunca vi tirar férias, na verdade, né? Oi? Quando tira, geralmente, você vai junto com o vinheta É, então, eu não gosto de tirar, né? Mas o vinheta me obriga a ir Exatamente Eu não gosto não Eu gosto de estar aqui, né, Jadeu? Eu A minha vida é isso, né, Jadeu? Eu não tenho muito, assim, pra ficar inventando, né? A gente fala de ficar milionário O Pidoncio não ganha um centavo pra estar aqui, gente Engraçado, olha aí, gente É um E tá aqui todo dia É um exemplo, né? É, não tem o que fazer mesmo na vida, né? Você entendeu, Jadeu? Eu entendi, Pidoncio Eu entendi Ah, vou tirar férias Pra quê? Pra quê? Pra quê? Não quero, hotel Não tem nem dinheiro pra gastar Pra gastar com o quê? Pois é, exatamente Ah, não, ó, vou viajar Não vou? Não vai, não vai Então fica aqui com a gente Fica aqui com a gente Malemar, eu viajo é quando o pessoal me combina Quando tem a caravana pra Mongagá Pra Itanhaém Aí você vai, né? Aí eu vou Aí tem a caravana, né, da vila, né? Isso é muito legal, Jadeu Nós vamos na Piruacombi, né? Ah, sim, exatamente Lembra? Nós vamos na Piruacombi A famosa Piruacombi Porque eu não sei como é que consegue levar todo mundo, né? Não leva Porque aí é o quê? Vai o quê? Quatro, cinco pessoas? Não, capacidade pra Piruacombi É três na frente Ok Piruacombi Tem aquele bancão cumprido, né? Certo Três na frente Aí tem dois bancos atrás Certo Dá pra ir quatro Num primeiro banco E mais quatro, né? Então dá Somando Dá oito 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 Não, oito Mais três na frente Meu Deus Já dá onze Então Aí a nossa Piruacombi Ela tem mais um compartimentinho Que dá pra ir trinta e nove Meu Deus Trinta e nove pessoas Meu Deus do céu Alô Vintes do Brasil José Silvério O dia são cinco horas e setecento minutos A bola corre pela lateral esquerda A bola no chão no meio de campo Agora na reta quarta Pode ver que é pra esquerda Vai ver o que acontece Lá vem Tadeu Tadeu tocou pro homem Tadeu tocou pro homem Tadeu tocou pra trás Pitonzo Ainda tá no banco de reserva Não sabe se vai entrar O que pode acontecer Tadeu partiu pra cima Voltou pro coleiro Coleiro que põe a bola no chão Olha pra cima Bah Deu balão Mata no peito Tadeu partiu pra cima Tadeu agora Tadeu passa pra trás Agora vamos ver o que vai acontecer Não sabe na linha de esquerda Lá vem Tadeu A minha dieta tocou pra trás Pra fora Vamos lá Eu já tava com o gol engatilhado Não, não Vocês são ruins demais Vocês são ruins Bom dia, bom dia Bom dia, Zé Bom dia Mais uma vez uma honra Tê-lo com a gente aqui Pra falar de futebol Pra falar do esporte mais popular do mundo Tadeu tanta coisa boa pra falar A gente poderia discutir tanta coisa E você vem falar de futebol Um esporte aí que realmente Olha, bom, enfim, né Você gosta? Cara, eu gosto Eu gosto Mas, Zé, você tem que agradecer Sabe por quê? Ontem eu fui num restaurante E aí tava sintonizado numa TV de esporte Uma TV exclusiva de esporte Sei, foi esporte, claro Cara, e assim Quando a gente chegou O assunto dos caras Era o Corinthians Com boca Tá, entendi A gente ficou Uma hora e meia no restaurante Cara, era só isso Ah, não Cara, uma hora e meia Não, não Não é possível Eu pedia de verdade Eu ia começar a passar mal Ó, pessoal Eu vou embora Ainda mais porque não é o seu time Exatamente Uma hora e meia, cara Mas eles ficaram discutindo o que? O mal futebol apresentado O jogo inteiro, cara Os pênaltis que foram roubados Pênaltis O jogo Eu falei, meu Não tem mais assunto, cara Agora eu estive analisando ali O pessoal fica mandando Nos nossos grupos aqui Eu não tenho um grupo Negócio de futebol, né Sim, sim Eu tenho aqui Eu tenho esse grupo aqui Eu vou mostrar pra você aqui Qual os grupos que você tá, Zé? Aqui, ó Tilapia e Companhia Né, de peixe Aqui, ó Hortaliças é vida Hortaliças é perfeito Eu tenho esse aqui Aqui, ó Hamster eu também tenho Ah, peraí Você tem um grupo que fala Hamster eu também tenho Ah, eu tenho Não é possível Eu passo, às vezes, meu tempo Eu sento ali na minha varanda E eu tenho um hamster Sim, sim E eu tenho um circuito Que eu fiz pra ele, né De rodinhas gigantes Ah, não Que bonitinho Quando a gente se aposenta É bom, né, cara É bom É bom Tem o tempo de cuidar das coisas Então eu tenho esses grupos E eu tenho isso aqui também, ó Trincada Só não gosta quem é louco Isso é de parede? Deixa pra lá De louça Muito bem Vamos falar de futebol, então, Zé Mas de engraçado E é rapidinho aqui Não é uma hora e meia, não É rapidinho Não, então vamos lá É papo um bola Fica à vontade Ó, vou começar pela Copa Sul-Americana, hein Já é a rodada de Copa essa semana aí Copa Sul-Americana O Santos jogou ontem Enfrentou o Deportivo Tátira E empatou É, foi 1x1 É um bom resultado 1x1 fora de casa É um bom resultado, né É um excelente resultado Quem foi? Acabei de falar, Zé Você não tá prestando atenção? Você falou? Falei Não, eu tava no No meu grupo aqui do Hamster Fala Desculpa O pessoal mandou uma nova roda gigante Olha que legal essa Ela lembra aquela roda gigante de Londres Ó, peraí Foi empate 1x1 o Santos Tá, bom resultado Bom resultado Qual é o campeonato? É a Copa Sul-Americana Copa Sul-Americana É tipo a Série B da Libertadores, né O Colo-Colo O Colo-Colo derrotou o Internacional em seus domínios Sei Dois Colo-Colo, zero Internacional de Porto Alegre Sei, sei Quem se deu bem de Brazuca também Foi o Ceará Enfrentou o The Strongest E de virada Derrotou pelo placar de 2x1 Ceará 2 The Strongest 1 É isso Hoje jogam o São Paulo Pela Copa Sul-Americana Joga também o Atlético Goianiense E é isso De Brasileiros são isso aí Agora Copa Libertadores da América Ah, Libertadores da América Já é mata-mata, viu Tanto a Sul-Americana Quanto a Libertadores No caso do São Paulo É morre-morre, né É, mas peraí Vamos falar Então vamos lá Eu peguei aqui Só com o meu ouvido esquerdo Você fala um negócio de mata-mata Morre-morre Então vamos Troca trilha Vamos falar o que é Coisa de morte Não, agora é eliminação Ah, pensei que era O mundo cão, né O Zé, só Desculpa, Tadeu O Zé, a gente assim Na boa A gente sabe que você Tá aposentado Você não quer ficar muito Mas só um pouquinho Prestar atenção no que a gente Tá falando Pois é, porque A impressão que eu tenho Zé, que eu tô falando aqui Você não gosta do assunto Ué? Atlético Paranaense 2 Libertar 1 Jogos da oitava de final Da Copa Libertadores Quanto foi? Desculpa Acabei de falar Não tem nenhum segundo Atlético Paranaense 2 Libertar 1 É um resultado Que ainda Fica ali Claro que o jogo Será a volta, né A volta vai ser lá, né Ah, foi aqui Foi aqui Eles fizeram um gol 2x1 2x1 é um placar perigoso 2x1 Perigoso Perigoso também Foi empate do Corinthians 0x0 Pra quem não fala Pra quem fala Que a gente não fala Do Corinthians, né Tá Corinthians 0 Boca Juniors 0 Mas foi lá Agora que eles arrebentam Não, foi aqui Ixi Agora Ixi Peraí Eles Aí a volta vai ser Na bomboneira, né Aí vão jogar Contra o Boca Que também Tá meia boca Tá numa traga Mas lá é lá, né É lá é lá Ixi Não foi um resultado bom não, viu Não estamos aqui, gente Falando, gorando Nada disso Não, não Mas ixi Lá, né Mas aí nessa rodada Deu a lógica, né Por exemplo O Flamengo Ganhou o seu jogo Derrotou o Tolima lá Um mengão Zero Tolima E aí o grande destaque Da rodada foi o Palmeiras Que tá imparável mesmo, né Palmeiras jogou quando, Tateu? Jogou ontem à noite Contra o Serro Portenho E derrotou Lá Por 3 a 0 Ai, sim Tá bem encaminhada a classificação Para as quatro de final, né É isso que os rivais Ou rival Odeiam, né Porque Fala, meu Deus do céu Fala, mais essa, né Ganhou lá de 3 aqui Eu não gosto de futebol Mas eu sei que aqui O Serro Portenho Se fizer 3 Ainda vai para os pênaltis Então Exatamente Aqui futebol é coisa de maluco Mas assim Tá bem encaminhado, né Tá bem encaminhado Pode acontecer, sim Pode acontecer Vai saber, né O São Paulo Não chocou com o Palmeiras Não, né Foi quatro, né Foi quatro Eu não queria lembrar disso que você é São Paulino Ninguém bate de novo Ó, e o Fortaleza joga hoje Pra fechar aqui os brazucas Na Libertadores Contra o Estudiantes Que loucura, né O Fortaleza é lanterna Do Campeonato Brasileiro E tá nas oitavas de final Da Libertadores Fortaleza e Estudiantes Então esse foi o Placar da Rodada Zé Aí está O Placar da Rodada Com ele O nosso querido Tateu Corrinha E aí Nós permanecemos aqui Eita Meu Deus do céu O que que foi, Zé? O que que foi, Zé? Não, agora eu passei Do meu grupo do Hamster Por trincada Só não gosta Quem é louco Eu vou te falar, hein É cada uma que a gente vê, hein Pois é, pois é, Zé Esse aqui O que que foi? O que que é? É o nosso estagiário Ah, tá Que susto De mascarado Tudo A gente assusta Desculpa Assusta Voltou o ônibus? Voltou? Voltou, voltou Voltou, voltou É só um sustinho, né Era só um sustinho Ah, que susto Zé, muito obrigado Pela sua participação aqui Eu que não agradeço, né Porque gostaria De ter ficado em casa Bom Eu tô indo embora Mas Posso falar uma coisa? Pode falar Faz tempo que a gente Não chama o Milton Faz tempo que Ah, não O Shazam até Tem feito outros quadros aí, né Tem, tem Mas tá bom Eu tô indo embora Mas nunca Tateu meu co-chau Bom dia Ai, meu Deus do céu, gente A gente se diverte, né Cinco e vinte e seis agora Cinco e vinte e seis Ouvinte revoltado Meu Deus, imparcialidade total Sim Nós somos jornalistas imparciais É Jornalismo, futebol clube Exatamente É isso Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Respeita, rapaz Tô lendo o celular aqui Porque o nosso aqui Não quer trabalhar hoje Não, 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 não Não liberou Não liberou Ah, que pena Um dia, Tadeu Tava ouvindo o jogo E o Ulisses Costa Falou que o Homem Vinheta Tá de namorada nova É o Charles Frentista Da Vila Carrão Ó, deixa eu falar uma coisa Inclusive, hoje é aniversário Do Ulisses Costa Eu vou fazer igual O Milton Neves faz Toda vez que o Milton Neves Entra, eu falo que é aniversário Do Ulisses Então, gente Vai lá no Ó, eu quero que quem segue o Ulisses Que o Ulisses agora Você segue o Ulisses ou não? É, não sigo, não sigo O Ulisses agora, meu Ele tá influencer? Não, e tá virando o pneu de caminhão De trator É, não O Ulisses é o... Aí Aí, ontem, lógico Escutando Pra quem não sabe Emerson França é palmeirense, né? Sim, sim, sim E eu vindo lá E eu mando, né O Ulisses ligado, né Monstro do... Manda um beijo Inclusive, eu falei Manda um beijo pro Assunção Que é nosso amigo também Sei, perfeito E aí o desgra... Olha, mado Ele entrou falando Bom, olha Um abraço pro Emerson França Tá mandando um beijo pro Assunção Torcedor do Serro Portenho E que agora trocou de namorado Meu! Ele tinha uma loira Meu! Agora tá com uma ruiva Meu! O Ulisses Não faz isso, não É, ele fez Ele falou Ele falou Você vê aí que o ouvinte Tava ligado, né? Pois é Pois é Um abraço aí, meu querido Obrigado pela mensagem Obrigado pra... Eu sou palmeirense também, já deu Pois é, né, Pidôncio Eu sou São Paulino Na tristeza, no sofrimento Mas sou Mas o importante é isso A gente Quando a gente Quando a gente Ama Qualquer coisa Serve Para relembrar O vestido dela É Vamos lá Um abraço pro Rony Ó o Rony 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 Fez dois gols ontem, né? O Rony O Rony tá... Que igualou o Pelé Na Libertadores, né? É mesmo, cara Pois é, é Você vê que coisa, hein? É que hoje o futebol É diferenciado também, né? Exatamente Naquela época era Para marcar um gol Era... Era chutar no gol 5,29 Ai, que saudade desse menino Oi, rapinho Oi Tudo bem com você? Eu tô bom E vocês como é que estão? Tamo muito bem Saudade, viu, Rafinha? Saudade de você, viu? Aqui eu tô empenhado Nos meus estudos, né? Ah, importante, hein? Isso é importante Eu vi isso de criança Hoje é muito raro, viu? É, é verdade Parabéns, Rafinha Eu acho que seu pai E sua mamãe Tem orgulho de você Por você ser esse menino Tão dedicado aos estudos Que é algo tão importante E hoje muita gente Tá abrindo mão disso, né? Isso é verdade Achando que o dinheiro é fácil Muita gente aí Empolgados com as redes sociais Aquela fome instantânea Que passa Sim, passa, passa É verdade, tio Eu já pensei E vou virar influência Não faz isso, Rafinha Então, Rafinha É complicado É complicado A não ser que você Não tenha outra opção Ó, não tem outra opção Vou virar influência Não, tio Quero estudar, né, tio Então, Rafinha Isso é importante Em primeiro lugar Foca nos estudos Se sobrar um tempinho Você faz uns stories Não, mas eu, tio Eu, em particular Eu estudo Eu tenho minhas obrigações, tio É, é importante Tio, nós temos que saber Que tipo de obrigação Tem uma criança De quatro anos de idade? Ô, tio 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 Você pensa que é fácil? Ô, tio Ô, tio Você pensa que é fácil Ser criança? Ah, não Não é fácil, não Não é fácil, não, né? Tio, ó Tio, por exemplo Eu acordo cheio da manhã Você acorda cedo Ô, cedo, hein? Nossa É porque eu entro Às sete e meia Na escola Ah, eu também era assim Aí, tá certo Acordava cedo Sete e meia na escola Perfeito, e aí? Mas você sabe que era ruim acordar cedo Mas depois era gostoso Que eu tinha a tarde inteira Exatamente Não é, Tadeu? Esse era o grande X da questão Então, tio Mas aí, ó Minha rotina Acordo cheio Uhum Pra escolinha Meio dia eu tô em casa, tio Meio dia tá em casa Faço todas as minhas obrigações na escola Olha isso, gente Não, peraí Você faz Você chega, já faz Antes de brincar qualquer coisa? Antes de brincar qualquer coisa, tio Sim Aí depois sair, tio Aí ninguém é de ninguém Aí você Aí você cai na parra Aí depois é o quê? É videogame? Tio Eu faço minha obrigação Mas depois eu também não venho Me encher o saco É verdade Aí não vem minha mãe Ai, cê Não, tá aqui A lição tá feita É isso Meu Deus do céu Aí eu vou Vou brincar Eu chamo os meninos lá do prédio, tio A gente desce pro Playground Ô, Rafael, eu tô sentindo você um pouco rouco O que que tá acontecendo? Você tá aqui que foi? Eu tô fazendo aula de canto, tio É mesmo? Peraí, mas então tem alguma coisa errada Porque você não pode ficar rouco depois Porque você tem Aí tem o treino vocal Das formas vocais Sim Pra que você não fique rouco depois Mas aí que tá, tio Eu não levei a sério a primeira aula Aí eu Tá dando umas folhadinhas Meu Deus do céu Rafinha Eu, com todo respeito Você é bonito Você é um menino bonito Acho que eu preciso fazer xixi Não, peraí Mas cê tá com vontade de fazer xixi? Eu tô com pipidulo Mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? A minha mãe falou Quando a gente acorda com pipidulo Eu vou cá fazer xixi Rafinha É, bom, enfim Meu Deus É, não é Todo mundo fala isso, né? É, não é Mas enfim Mas não é porque cê tá agora Com ele durinho Que cê é botar fazer xixi Exatamente Exatamente Meu Deus do céu, Rafinha Mas peraí Isso aí tudo é Peraí Não, não é possível Isso aí é o negócio da fralda Não é possível Eu tô sem fralda Meu Deus do céu Puta lá Meu Deus Que medo desse menino Que medo desse menino É, o Rafinha Caramba Ó, tem algum Só pelo volume Já é maior que o meu Esse moleque é um fenômeno, gente Pelo amor de Deus É, se tem alguma tia Ouvindo aqui O Band Bom Dia Manda mensagem no 11 743-1313 Que a gente vai ligar pra você Você vai trocar uma ideia Vai conversar com o Rafinha Esse menino bonito Oi Que tá aqui Irresponsável, né? Você é responsável, né? Você falou que eu sou irresponsável? Não, não Irresponsável É, que ficou parecendo Irresponsável Que a gente fala aí, né? Você é muito responsável, né? Você é, Rafinha Você é um exemplo, viu? Sou exemplo Sou exemplo, Rafinha É... Eu queria ser como você, Rafinha Ah, tio aí Não para de ficar duro Rafinha Você quer fazer xixi? Mas peraí só um pouquinho Aperta a torneirinha O que é que quer dizer torneirinha? Torneirinha? Onde isso aí? Aperta o torneirão? É, meu Nossa senhora Parece aquelas torneiras Que são flexíveis, sabe? Você lava as duas cubas Ah, tia Ah, tia Ah, tia Ah, tia Meu Deus do céu Mas olha Eu queria ser como você, Rafinha O que falta pra eu ser como você? Inteligente Ah, tia O teu bebê grande Não, né? Não, não é isso não Não é isso não Não é isso não Né essa parte Rafinha Meu Deus do céu Ela olhou pra mim, tia Olhou pra mim Ela fez assim Que bonitinho É a carinha dele É a carinha dele Eu vou adotar você, Rafinha Oi? Eu vou adotar você Alô, tio Eu vou ser seu pai Eu vou ser seu pai Oi? Eu vou ser seu pai Não chora Não chora Meu Deus do céu Eu não quero, tio Você é como meu pai Não, não é brincadeira A Mara tá assinando Se quiser Ela ensina você, Rafinha A deixar ele mole Meu Deus, Mara Como ela faz, tio? Não, não faz de jeito nenhum Toma, toma jeito Você vai chegar numa idade Que aí você vai entrar nessa área de Bom, enfim É melhor não É melhor não, né? Não tocar nesse assunto aqui É porque, Rafinha É um mundo em que você ainda É muito novo pra entrar, entendeu? Exatamente Tá bom, tio Então quando chega a minha época Eu, eu, eu Eu, eu, eu vou Eu vou mexer com isso? Vai, assim Quando você chegar na minha idade Chegar na minha idade Você vai Rafinha Eu não quero, tio Não Eu vou ficar assim? Não, é um exemplo que ele tá dando Eu não quero, tio Se eu ficar assim Eu não vou arrumar na bola O tio, o tio, o tio, o tio Tadeu O tio Tadeu Ele, 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 ele arruma Ele consegue Sim, sim Ele consegue arrumar a namorada Eu consigo E por que não tem? Não, é que eu não É uma opção, né? Você não sabe que eu tenho É, verdade É uma questão É um ponto aí É um mistério É um mistério Eu não sou uma pessoa muito reservada, né? É um mistério Eu não gosto de ficar Também expondo a minha vida pessoal Não, não gosto É isso Só usa esse tipo de argumento? Meu Deus Ele não dá pra debater com ele Não tem como O moleque é muito sagaz Esse tipo de argumento É pra quem não tem Que não arruma É muito sagaz Ele é muito sagaz Mas eu não vou expor Se liga, tio Se você arrumar a namoradinha agora Você ia começar a postar foto com ela Na rede social, no Instagram? Isso não, quer ver? Eu vou mostrar pra você, tio Mostra pra mim Essa daqui tá A gente tá só o flat, né, tio? A gente tá flatando, né, tio? Sim, sim, sim Tô no grupo aqui, ó Avante Palmeiras Ah, você é palmeirense? Eu não sabia Nossa, que coincidência, hein? De verdade, eu não sabia, Rafinha Agora você... Ah, o tio não gostou De falar pra você, Paulo Mas o pessoal Além de mandar do time Eu mandei pra eles Minha anorada Que é fabulsa na boca Já vou levar pra cama Ó, Rafinha Quem vai fazer a moça? Cadê? Você vai mostrar a foto? Oi? Você vai mostrar a foto dela? Vou mostrar Ela fez um vídeo Pera aí, Rafinha Pera aí, Rafinha Não, ela, pera aí Não, Rafinha Isso aí não... Ó, tio Isso aí não é moça pra namorar, não, Rafinha Ô, Rafinha, essa daqui é... Isso aí não é moça pra namorar, não Isso aí Tem muita tatuagem ali na torre, ó Eita, Rafinha Não, e eu não... Ó, tio, ó, tio agora Ela vai ficar de... De... Cata cavaco Ó, tio, olha Ó, que bonito hambúrguinho Ô, Rafinha Eu preciso ligar pro pai do Rafinha, gente Eu preciso confiscar esse celular do moleque Meu Deus do céu Que bonitinha, tio Ó, Rafinha, essa moça... Essa moça aqui, quando ela faz esses vídeos aqui, ela tá... Ela não é pra namorar Não por ela É a opção dela Ela não quer namorar com ninguém Ah, tio, olha essa parte, tio Que bonitinha Que bonitinha O que esse boneco de neve tá fazendo ali? O que esse boneco de neve tá fazendo? É perto do buraco negro Ah, frio é pros fracos, é o título aqui Ah, entendi Olha que bonitinha Que bonitinha do Rafinha Ah, só vontade de mamar Meu Deus do céu Que mamar bonito Que mamar bonito, tio Moleque, eu vou te falar, viu, Rafinha Que danado, viu Olha, Rafinha, quero agradecer sua participação aqui No Band Bom Dia Ah, acabou? Você me deixou com inveja em todos os sentidos Todos os aspectos Ah, tio, por quê? Por quê? Porque eu não sei, Rafinha Me dá vontade de ser criança de novo Ah, tio Me dá vontade de, sabe, de retroceder no tempo De voltar pra escola Ah, essa aqui é linda, tio Peraí, eu vou tomar esse celular seu, cara Tio, olha que coisinha má bonitinha Gente, o Rafinha tá me mostrando o celular dele Ah, tio Meu Deus Cara, olha isso Olha, tem um desenho do Mickey Tem um desenho do Mickey, cara Olha aqui o desenho do Mickey Tem um desenho do Mickey Esse aqui é do grupo dos fraldinhas Ah, tio, ela tocando o sino Tá bom, tchau, Rafinha Ah, vai tomar banho Tocando o sino Tocando o sino Belo sino, hein, Rafinha O pessoal já quer entrar no grupo do Rafinha Meu pessoal, meu, olha, vou te falar Nem nos meus grupos tem essas coisas que o Rafinha vê, cara Meu Deus do céu, cara Você é louco, cara 20 pra 6 eu não consegui logar no WhatsApp Isso me deixa frustrado Isso me deixa frustrado De um jeito, cara É que é uma ferramenta, né, cara Meu Deus do céu, cara Eu quero ler o ouvinte aqui, né Tô lendo no celular, enfim Quem pediu aqui o grupo do Rafinha Foi o final do telefone 7023 Um abraço pra você, meu querido Obrigado, viu Alô, Johnny Osasco Um abraço pra você Um abraço pra Rafinha aqui também Naldo tá com a gente Namora ela sim, Rafinha Se tem tatuagem, aguenta a dor Um abraço pra você Obrigado pela mensagem Alô, Júnior Alô, São Paulo Um abraço pra você, meu querido Rafinha, quando entrar na idade de namorar Vai entrar de cabeça, hein Ele vai, Rafinha Esse aí vai ser, meu Esse menino aí, pelo amor de Deus, cara Alô Samba, Juliana Tiago de Osasco Um abraço pra você, meu querido Obrigado pela mensagem aqui Ô, Osasco, dia 9 de julho, hein Pois é Não vou perder a oportunidade, não Aproveitar o gancho aqui O show vamos ir tá chegando, né A Juliana sambando A Juliana não quer sambar Ó, véi Ó, ó Ó É difícil, né, cara É, a gente fica até meio sem jeito Uma hora dessa vendo essas coisas, né Você tá louco, cara Bom, seguindo aqui o Show vamos rir Show vamos rir, gente Ó, é dia 9 Aproveitando o menino de Osasco aí Sim Dia 9 de julho estaremos em Osasco Com o show vamos rir Bilheteriaxpress.com.br Garanta teu ingresso Lorota vai tá lá contando as histórias O Lorota tem um momento do show, gente Que ele volta no tempo Pra contar coisas Da infância Do tempo da juventude Aí todo mundo no teatro Entra na história junto com ele Porque é muito legal Você reviver os tempos antigos No passado É, pra você que é velho, né Cala a boca, meu Mas o Guiana não Então, gente, ó Bilheteriaxpress.com.br Osasco 9 de julho Boa Vamos rir, hein, gente Vamos lá Confira aí Você gosta do Band Bom Dia aqui Gosta dos personagens Você vai gostar bastante Do show também, viu No mente Ó, o Ivan de Osasco, por exemplo Tá com a gente aqui, ó Osasco Oi, Ivan Oi, Ivan O Sassá Osasco Tá com a gente aqui Abraço pra você, caminhoneiro Eita Obrigado pela mensagem Bom dia, Band FM Somos coletores de lixo, hein Da 4R Ambiental de Osasco O show de Osasco agora, hein Aí, gente Todos os dias na sintonia com vocês Manda abraço pra nós É o Clebson João Carlos Paulinho Daniel E o Tobias Só aí já são 4 ingressos, hein 4, não 8 Porque o casal, né Vai todo mundo Já me ajuda, né, gente Pô, compra o ingresso aí, gente Vai conferir o show lá Vocês vão gostar bastante, viu Tudo de bom pra vocês 5 horas e 43 minutos 5 horas e 43 minutos Vou ligar lá na Disney Eu quero falar com o Mickey Meu, o Rafinha agora tá me mandando uns vídeos, cara Eu tô no grupo Fala pra ele me adicionar no grupo Olha isso aqui, cara Fala Que é que eu mando pra você Olha isso aqui, cara Olha aqui Eu quero no... Oi? Eu quero no... Manda... Não presta mandando beijo pra você? Olha lá Vai tomar banho Deixa eu ligar lá na Disney, vai Parece que tá mandando beijo pra você Vai tomar banho, cara Ai, gente É isso, né É bom, é bom Ai, ai Vou te falar, viu É bom demais Tadeu, você já começou o dia perdendo 1.400 reais Não, o Anselmo vai pagar O Anselmo vai pagar Ah, ele vai pagar Ele falou, espera cair o pagamento que eu pago Ai, cara Não, ele vai pagar Ah, vamos torcer, né Não, não vamos torcer, não Ele vai pagar Oi Oi Olá, boa tarde Boa tarde Boa tarde Olá Meu nome é Tadeu Oh, sim Eu sou do Brasil Meu nome é Johnny Johnny Johnny, sim Oh, hello Johnny Olá Boa tarde Como você está? Eu sou do Brasil Oh Brasil Oh, yeah Yes, yes, yes Brasil I love, I love, I love, I love, I love Brazil Do you love Brazil? Do you love Brazil? Oh, very, very Brazil, sir Eu quero ter namorado brasileiro Oh, do you speak Portuguese? Ah, sua namorada é brasileira? Me ensinar algumas palavras Não saber de tudo Mas até que quebrar o galho Que legal, cara Ela ensinar partes do corpo, por exemplo Estar perdendo como ser frutas, né Sim, sim Por exemplo Frutas aquela que tem Que faz suco Amarela É Laranja Laranja? Laranja 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 Não 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 A sua namorada Diz que laranja em português É pepeca É isso? Não Oh, meu Deus Sorry, sorry Então, eu imagino você Depois do almoço, né Falando, olha Agora depois do almoço Vou chupar pepeca Oh, sorry Eu Eu No Brasil Eu chupei uma dúzia de pepeca Oh, sorry Eu sabia Oh, meu Deus Minha namorada Ser muito Como ela fala Aqui Oh, meu Deus Ser muito Quando tira o rato de outras pessoas Ser muito É prostituta, ela falou Não, não É gozadora É gozadora que fala, lindo Ah, não ser prostituta? Não, não é Ela te ensinou isso Ensinar Quando a pessoa faz muita brincadeira É prostituta Não ser? Não, não é Ela faz Pegadinha As trollagens Comigo Ela faz muita trollagem Oh, meu Deus Brasileira Story, story Ok, ok É Quando Aqui Aqui é outro Ela falar Me ensinar Partes do corpo Não é? Sim, sim, sim Ela falar Que quando Eu quero beijo meu Assim que Me aproxima Olho no olho Que eu beijo a bunda dela Beijar A bunda de língua A bunda Tá lá embaixo O que, senhor? Aí é que ela fala Boca Oh, meu Deus Ela deve estar Te trolando Não é por si Eu adorar Beijar a bunda Da lá Não ser Aqui Aí é o cara Boca É boca É boca Oh, meu Deus Oh, meu Deus Sorry, sorry, sorry Sorry Na morada É muito É só falar Gozadora É gozadora Prostituta, né? Eu queria falar com o Mickey Oh, yes Oh, yes Sorry, sorry Minuto, please Ok, ok, ok Oh, my Oh, my God Não ser bunda Não ser pepeca Eu achar o tempo todo Que estar chupando pepeca Não ser Eu falar errado Oh, my God Alô Olá Eu sou o Mickey Amiguê Olá Bom dia Bom dia Eu sou o Mickey Olá Acabou de falar É o Mickey Ah, que bom Quem é? É o Tadeu da Band FM Olá São Brasil Ah, da Rádio Brasileira Isso Olá Eu sou o Mickey Você já falou três vezes É verdade É isso aí É pra marcar Não é? Exatamente E aí, como é que tá? Olá Eu sou o Mickey Você já falou Você já falou Ah, é verdade Ô, Mickey Saudade Você está com saudade da gente? Nenhuma Olá Eu sou o Mickey Eu sou a Lúcia Eu sei Não, mas não Não é que eu não estou com saudade Vocês que têm que aparecer aqui No Mundo Encantado da Disney Mas, Mickey Você sabe o que é um locutor de rádio? Um radialista? É... É o teu caso, não é? É o meu caso Eu sei Então aí complica um pouco Quando a gente é radialista E viajar tanto pro exterior Mas aqui também tem? Ah, é verdade É verdade Grandes comunicadores e locutores Tem muitos locutores aí Eu já pensei Aqui, sabia que eles são muito respeitados? É mesmo São estrelas do rádio aqui E são artistas de verdade São comparados a grandes artistas do mundo É verdade Os locutores aqui radialistas Só pra você ter uma ideia Quando eles falam Eu sou locutor As pessoas falam Nossa Ei, tá deu? Olá, eu sou o Mickey Você já falou Aqui Quando o cara chega E fala pra uma menina Olá Eu sou o locutor Ih, elas ficam malucas Porque sabem que eles ganham Muito dinheiro Aí é assim Então Eu tava te explicando Não é Ah, tá brincando E aí não dá pra gente ir sempre aí Visitar você Ah, é por isso É por isso Ah, entendi Poxa, que dó É, não tem dinheiro suficiente Gente, é Aqui ganha bem Então Olá, eu sou o Mickey Você falou Já Já ficou bem claro É o Mickey Ok Olá Que bom Ô Ô Mickey Oi Deixa eu te falar Fala aí Não fica nervoso O ouvinte mandou aqui Uma das coisas que eu acho mais engraçado na vida É o Tadeu se estressando com o Mickey Ô Gustavo Mas não dá, cara Ele já falou que é o Mickey Ô meu Deus do céu Você perde a cabeça muito fácil Tá muito claro Eu queria trabalhar aí com você, ô Mickey Ganhar em dólar Ganhar em dólar O que você poderia fazer? Ah, qualquer coisa que você me colocasse pra fazer Eu faria aí Olha eu aqui Ele é o maior Vivo Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Que legal É minha foto Eu tenho saudade do meu pai Walt Disney Oi pai Tô na band Ô Mickey Então se tiver alguma vaga de qualquer coisa Aí você me contrata, cara Olha Eles abriram uma vaga Inclusive Olha aí Uma oportunidade pra você Atenção Pra seu príncipe Oba Aqui na Disney Nós temos os desfiles Não é? Sim, sim, sim Aí Toda vez saem os atores Vestidos de príncipe Tá faltando um príncipe Ah, cara Você poderia mandar uma foto? Eu vou mandar uma foto pra você agora, Mickey Ah, que legal Eu já mando pro pessoal aqui da seletiva Vou mandar, você me fala Ei, cadê? Vaga de príncipe, gente Ei, cadê? Oi, 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 oi Fala Eu sou o Mickey Ah, que você falou, pô? Eu tô mandando aí a foto Pra vaga de príncipe Vê Tá bom Vê Ei, pateta Vem cá Cadê o pateta? Traz pateta Pateta, bem-vindo Traz pateta Cadê a sua foto, Tadeu? Mandou aqui no grupo? Acabei de mandar Vê se chegou aí Ei O quê? Não, peraí O que foi? A sua foto O que é que tem a minha foto? O que é isso aqui? Sou eu Não, eu tô falando pra ser o príncipe A sua foto Então, a minha foto Tô mandando aí Pra vaga do príncipe, não é? Essa aqui que você acabou de mandar Um minuto atrás? Sim, sim, sim Não, mas Você não consegue mandar sem máscara? Não, mas Eu tô sem máscara, Mickey Como é que é? Não, é Como é que eu posso dizer? Você não pode mandar sem essa maquiagem de Halloween? Não Inclusive, quem fez Tá de parabéns, viu? Fala pra ele que tem uma vaga de maquiador Não é maquiagem É a minha cara mesmo, Mickey Não, não pode ser O que foi? Acidente? Nossa O que que aconteceu? Minha cara Acabotamento? Não, minha cara pegou fogo Meu Deus do céu Apagaram na bolada? Olá, eu sou Mickey Já falou Caramba Ah, cadê? Ah, pois não Não vai rolar, viu? Só pra fechar aqui Quero falar com o Pateta Rapidinho, passou Não vai rolar Olha a vaga de príncipe Não, eu já percebi O jeito que você me tratou Eu já percebi Como é que se lasque? Não quero mais Vem cá, Pateta O que que é? O Monza Alcool? Bom dia Bom dia, Pateta Tudo bem? Eu tô bem E você? Tudo bem Tudo bem Tô com tosse Ei, Max O Max vai pra escola O Max tá bem, Pateta? O Max tá bem E você? Tô bem Tô bem também Tô bem também Graças a Deus Tô com soluço Nossa, agora eu lembrei Daquela notícia antiga Do Chiquinho Scarpa Dizendo que se veste De pateta Antes de transar Ah, eu fiquei sabendo isso Sabia? Você ficou sabendo isso aí? Ah, eu fiquei muito pluto Ah, ninguém merece Saber que o cara Tá se vestindo de pluto Pra fazer sexo Ei, Max Tá bom Pateta Obrigado pela sua participação Marquinhos do Prontinho Viu? Max O que esse moleque Tá fazendo que não te atende Ô, Pateta? Oi O que esse moleque Tá fazendo que não ouve você? Tá no fone de ouvido Ah, não Para com isso Corta isso aí, viu Isso aí Música é ambiente de droga Não faz isso, não Ei, peraí Olha eu aqui, ó Sou eu Que legal Sou eu Ei Ô, Max É meu papai Briga Eu tô começando a ficar com medo Obrigado Obrigado, Pateta Tchau Tchau, obrigado Tudo de bom Tudo de bom Tchau Tchau, tchau Tudo de bom Falei com ele Falei com ele Falei com ele Nossa, já é isso Já acabou Já acabou Eu sou o Mickey Já falou Chega Cansei, cansei Tchau, Mickey Tchau Quero café Quero café Quero café Café Ai, ai, viu Quero café Quero café Quero café Café Ticlinha Isso aqui Isso aqui é uma porcaria Bande, bom dia Bande, bom dia Porcaria Bande, bom dia Isso aqui é uma porcaria Que não Que não Merda nenhuma Desculpa Ai, ai, 4 para 6 Agora rapidinho aqui Um café expresso hoje Cafézinho pro Márcio de Mogi Mano, vocês tem problema, viu Não, não tem não Aqui é tudo normal, viu Tudo normal, hein Bom dia, meninos Coincidência Entrei numa área sem sinal E pedi pro meu marido Mudar de estação do rádio Achando que era interferência É, Giane Não é interferência, não Era o Bande Bom Dia mesmo, viu Isso é um programa Isso é um programa É o Bande Bom Dia Ninguém acredita Mas é Bom dia O atendente do Mickey É meu xará Johnny de Osasco Um abraço pra você Johnny, obrigado pela mensagem aqui Ai, meu Deus do céu Um beijo pra Mi Araújo Também Um beijo Um beijo Achando o bico aqui com o Mickey Também Beijo pra você O Mickey é louco, velho Só tem maluco Alô, Vagnão Motorista caminhoneiro Um abraço pra você, meu querido Receba o cafezinho aqui do Band Bom dia, viu, gente Acabou, já era Estourou nosso tempo em tudo Então acabou, acabou, né Acabou, acabou Instagram, só pra encerrar Emerson Franco Oficial Vai lá, segue a gente Emerson Franco Oficial E tem também essa belezinha Arroba Soltadeu